Olá, eu sou Kelly Kasprove, estou aqui no Ateliê dos Sonhos da Santa Fé, para apresentar uma peça exclusiva para vocês, que é um quadro de maternidade, com o tema balões. Utilizaremos a estampa Céu de Balões e também Casinha de Abelha, Chevron, da mesma coleção Eterna Arte, segunda edição. Vamos conferir os materiais que nós utilizaremos para esse passo a passo? Muito bem, para esse passo a passo, vamos utilizar um quadro em MDF, certo? Esse tem 38 cm por 38 cm, tá? Mas você pode fazer menor, pode fazer maior, isso daí vai do seu rosto, tá? Aqui nessa parte de dentro, nós teremos 35 cm de diâmetro, tá? Nessa parte de dentro. Utilizaremos para o fundo a estampa Céu de Balões, da coleção Eterna Arte, segunda edição, como falamos, na cor Rosa Bebê, tá? Utilizaremos também manta paque para fazer a parte da estruturação da peça. Essa manta paque, a gente encontra em materiais utilizáveis e também para compra. Quando você compra aquele sapato seu, vem revestido também. Então, você pode aproveitar em materiais eletrônicos, né? Sempre fique de olho e guarde, porque isso daqui é um excelente material para a estruturação, certo? Vamos precisar, para essa composição que estou fazendo, vamos usar o Rosa Mônaco, tá? Em duas partes, que é o centro, tá? E o coração. Vamos precisar também a parte casinha de abelha, no Rosa Bebê, é a parte de cima que vai compor o nosso balão. E a parte de baixo também. Aqui, na cesta do balão, a gente vai utilizar o Chevron, Rosa Bebê. Cordão de São Francisco para acabamento. Aqui, nós vamos utilizar forrobel. Muito utilizado como estruturante, mas aqui ele vai ser o nosso elemento principal, para saber que ele tem muitas outras utilizações também. Linha 100% poliéster, tá? Tem outras linhas também para se utilizar, vai do seu gosto para você trabalhar. Mas, o importante é que sempre você se atente para as cores que você estará utilizando dos feltros, para ficar uma peça delicada. Vamos utilizar o cordão acetinado, na cor branca. Vamos utilizar apliques de coração, ou outro que você queira, né? Meia pérola, certo? Cola de silicone líquida, da Handicola. Cola quente, com bastão da Handicola também. Vamos para o nosso passo a passo? O início do nosso passo a passo, vamos partir desta parte aqui, tá? Nós vamos fazer esse fundo aqui, e vamos reservar para estar trabalhando os outros enquanto seca. O que que nós vamos fazer? Ele já é cortado certinho, o tamanho. A gente vai aplicar a cola de silicone líquida, por inteiro. No quadro, tá? Pode colocar diretamente aqui, nem precisa colocar no feltro. Fixa, alisando com carinho, para não esticar a estampa, para ficar bem definida, para continuar linda como ela é. Essa coleção Eterna Arte, nos possibilita fazer muitas coisas criativas. Dá para trabalhar vários leques, não só a parte de maternidade, né? Dá para fazer bastante criações com elas. As cores estão lindas, maravilhosas. Podemos diversificar em nossas criações. Alisei, né? Vim de cima para baixo até aqui, e aqui eu puxo para baixo, tá? Puxo aqui. Puxando para os lados, para não ficar ruga no meio, tá? Por que que eu escolhi essa estampa para nós? Como nós vamos fazer um balão, eu precisava fazer um cenário para ele. Essa estampa já é um cenário para nós, porque ele é como se fosse um céu de balonismo, né? Os balões já estão aqui, eu vou colocar um elemento principal nele. Feito isso daqui, o que vamos fazer? Nós vamos já fazer o acabamento, que enquanto nós vamos trabalhando aqui, ele vai fazendo a secagem, tá? Vamos começar na parte de baixo. Pode ser feito com cola quente? Pode. Mas, a cola de silicone, eu achei melhor para trabalhar esse acabamento. Como ela demora um pouquinho a secagem, a gente consegue encaixar bem certinho, sem sair do lugar. A cola quente, se ela colar errado, ela vai ficar torto, né? Aqui eu consigo, ó, passar o meu dedo e acertar o cordão de São Francisco. Aí, é lógico, se você quiser fazer na cor rosa, o cordão de São Francisco, tem várias cores. Puxando aqui. Vamos dar a volta inteirinha. Fazendo o acabamento dos lados. Segura no canto, pra dar um acabamento perfeito, e estica o cordão de São Francisco. Até o cantinho. Fica perfeita a colagem. O feltro, ele é um material muito bom, esses feltros da Santa Fé. Porque a aderência dele com a cola é perfeita. Grudou, não descola mais. Vamos passando até o final. Se eu quiser fazer, ó, os dois cantos, é possível, porque eu tô trabalhando com a cola de silicone. Aí, eu já posso trabalhar inteirinho, ó. E eu vou sem parar aqui, ó. Faço o canto, seguro o canto, e escorrego o cordão de São Francisco. Tá? Aqui. Segura o canto, escorrego o cordão de São Francisco. Vou chegar no cantinho, ó, ficou sobrando. Eu vou pegar uma tesoura, e vou cortar bem na junção. Até ele encontrar. Como ele é colado, ele não vai desmanchar. Feito isso, nós vamos deixar ele pra secagem, pra gente decorar depois. Vai ficar dessa forma. E nós vamos partir para os balões. Aonde nós vamos utilizar a manta paque, como eu falei. É o material que você acha também no reciclável. Sempre prestar atenção nos materiais que você recebe em casa. Tudo a gente utiliza pra fazer artesanato. A gente vai fazer um sanduíche, tá? Com essa estampa que a gente escolheu. Eu vou centralizar bem certinho, ó. Eu vou passar a cola. Posso utilizar a cola quente aqui? Não. Na manta paque, não. A manta paque é somente a cola universal, a cola de silicone fria. Por quê? Se eu colocar a cola quente, ela vai corroer a manta. Ela tem essa ondulação, mas a hora que a gente for casear, ela vai acertando. Ela é moldável. É muito bom de se trabalhar. E ela tem que ficar bem justinha no trabalho. Não pode ficar excesso de feltro. Então, ó, eu coloquei os dois milímetros sobrando em volta todo, tá? E a hora da gente casear, a gente vai pegar pela manta. Porque quanto mais justo ficar, melhor é o acabamento. Mais bonito vai ficar a peça. Parte da frente, mesma coisa. É somente pra segurar mesmo, porque a gente vai casear. Tá aqui. Aqui, ó. Você já vai ver que a ondulação dela já tá se moldando com o feltro. O feltro dá uma segurada. Já dá uma acertada. Então, agora, nós vamos casear essa parte. Vou mostrar como eu faço o meu caseado pra vocês. Vamos começar nessa extremidade e vamos dar a volta inteira, tá? Até chegar aqui. Porque nós vamos introduzir nessa parte aqui, quatro partes do cordão acetinado. Que é esse daqui, certo? Pra fazer as cordas do balão. Como que eu faço? Agulha pelo lado de cima. Vou até o lado de baixo. Eu deixo uma argola. Que eu vou caçar, essa argolinha. Entrou aqui, pra não ficar o nozinho, né? E assim eu vou, lá. Eu jogo a linha pra frente. E passo por dentro dela, ó. Eu já peguei a manta, tá? A altura do meu ponto aqui tem que pegar a manta. Fiz o primeiro ponto, ó. Na mesma altura, coisa de dois milímetros de altura e de largura. Sempre tem que ficar um quadradinho. Assim, nós vamos fazer em toda a extremidade da peça. Aqui, nós vamos seguir. Os pontos, aí em casa, você vai se atentar pra fazer todos do mesmo tamanhinho, tá? Todos do mesmo tamanho. Fazer mais uma vez o caseado, só pra vocês verem, ó. Já saio dentro da argolinha, tá? Aqui fica pronto o meu caseado, certo? Como que eu arremato? Quando eu chegar lá no final, como que eu arremato? Só pra me ensinar pra vocês, tá? Porque daí eu já vou passar pro passo adiantado. Ó, uma, duas vezes. Jogo pra frente. Puxo aqui. Ele já vai ficar certo o meu arremate. Viro do lado contrário, passo por dentro da manta paque, que vai segurar a minha linha. Cortei bem na beiradinha. Então, esse daqui é o nosso passo inicial. Olha, como eu falei pra vocês, nós demos a volta inteira, certo? Aqui, nós introduzimos dois fios de cordão acetinado, tá? Dois desse lado e dois desse lado. E nós vamos terminar o caseamento. Aqui, tá o final da minha linha que eu utilizei anteriormente. Faço um nozinho. Ele fica um nozinho bem delicadinho, nem aparece quase a emendinha. Eu vou lá, ó. Quando eu vou emendar o meu ponto, ó, aqui eu terminei. Eu venho no último ponto, na parte de cima, tá? Introduzo a agulha pela frente. Pela frente. Aqui vai tá uma argolinha, porque eu deixei um nozinho. Esse nozinho, eu já deixo ele para o lado de dentro. Aqui eu dou uma puxadinha, que o próximo ponto vem por cima. Ó. Da mesma forma. Deixa eu tirar do lado aqui esse cordão acetinado, ó. Joga pra frente. Aqui, só porque tem o cordãozinho, ele enrosca um pouquinho. Ó, joga pra frente. Passa o caseado. Dentro. Ponto a ponto. Dá pra você perceber que tá bem justinho na manta paque. Como ele é fofinho, ele molda da forma que você precisa. Por isso que ele tem que ficar bem justo. Não pode ter sobra de feltro. E assim, nós vamos até o final. Até atingir, eu vou acelerar, vou mais rapidinho, né? Jogando pra frente. Passando por dentro. Ó. Deu nos fios. Os fios eu coloco. Um fio no lado de cima da manta paque. Um fio do lado de baixo. Dou uma gotinha de cola só. É o que basta pra firmar. Não coloco a cola muito na beirada, porque aqui eu vou ter que fazer um caseado embutido. É, vou ter que jogar a agulha por baixo. E subir pelo cordão. Pegar a linha aqui. E continuar meu caseado, né? O segundo cordão, a mesma coisa, ó. Introduzo a agulha. Subo na extremidade. Saio bem na beiradinha do feltro. Agulha tem que sair dentro da minha argolinha. E aqui, eu vou arrematar bem no cantinho aonde eu tenho a linha. Daquela mesma forma. Passa uma, duas vezes. Saiu, arrematou. Pronto. Isso daqui é o que basta pra segurar a nossa linha. Saio dentro da manta paque. Aqui tá pronta a base do nosso balão. Fizemos isso com aquela parte interna, que é o feltro liso no bol. 208, rosa mônaco, tá? Fizemos em toda a volta dele. Da mesma forma. Você começa nessa extremidade, dá a volta, termina aqui embaixo. Certo? Porque os cantos não vai ficar em perfeição, tá? E eu já vou colocando aqui, ó, pra vocês verem o jeito que nós vamos disponibilizar. Ele vai ficar um efeito 3D, ó. Tá? Ele vai ficar bem abauloado. Mesma coisa a parte interna. Se eu quiser utilizar uma outra estampa, posso. O nosso modelo mostra isso. Ó, que eu utilizei a estampa Chevron e a casinha de abelha. Certo? Então, eu posso utilizar mais de uma estampa, desde que eu coordene as cores corretamente. Como que eu vou colar? Agora, eu tenho o feltro protegendo a manta paque. Agora, eu posso utilizar a cola quente. Certo? O que que eu vou fazer? Pego a minha cola quente. Passo em volta inteirinha do meu balão, da parte interna do balão. Vou pegar, ó, centro daqui. Olha, vai dar bem certinho a altura. A altura lá em cima, a altura aqui embaixo. Centro do meu balão. Segura um pouco. Por quê? Pra dar a mordência da cola entre feltro e feltro. Pra fundir. Se eu não der essa segurada, o que que vai acontecer? Essa parte aqui vai mostrar a cola. Porque, como eu tenho um estruturante grosso, ou às vezes eu tenho uma fibra, ou então eu coloco outros estruturantes, ele vai querer subir. Então, eu tenho que segurar até fazer a ação da cola, pra se fundir, e daí ele não solta mais e não aparece aquelas colas indesejáveis na beirada. Sempre segura com muita calma, com muita cautela, até secar, certo? Depois, eu venho com o meu acabamento do balão, da parte de cima. Ó, passo em volta inteira, isso é importante que a gente passe, ó, nas extremidades, tá? Da mesma forma. Vou segurar aqui, ó. Vou colocar, ver se tá bem no centro. Aí, em casa, vocês vão acertar bem no centro. Vocês vão ver que já deu o nosso formato do balão, ó. Bem certinho. Como se ele fosse aqueles gomos do balão. Segurou ele, pressionou. Pressionou de forma igual, pra ficar colado por inteiro. Já vamos fazer um acabamentozinho nele aqui, pra dar a decoraçãozinha dele, que nós estamos quase terminando o nosso balãozinho, tá? Vamos colocar o coraçãozinho, que também é no Rosa Mônaco 208. Aqui, nós já podemos utilizar a cola de silicone líquida. Até porque a cola de silicone líquida não fica grumos, né? Se eu usar quente e eu demorar a levar pra peça, pode ficar aqueles caroços, né? E não ficar uma peça bonita. Aqui, como é somente colado, eu vou colocar a cola até na beiradinha. Vou achar o centro do meu balão e vou alisar, certo? Aqui. Vou colocar um aplique de coração, meia pérola de coração, né? Eu quis colocar assim, porque aqui é o formato do coração. Então, eu achei legal colocar. Cola líquida de silicone, tá? Ou a cola universal também é bem interessante a gente utilizar. Cola quente, a gente sabe que ela descola, né? Na hora, ele até pega, mas se você puxar, você descola com facilidade. Centralizo, né? No coraçãozinho, pra ele dar mais um efeito 3D. Então, ó, quantas elevações nós temos? Aqui, aqui e na parte de cima e mais o coração. Aqui ficou formada a parte superior do nosso balão. Agora, nós já estamos com o cordão acetinado, certo? Aqui. Nós vamos colocar a cestinha, que ela é somente duas partes caseada em volta. Na mesma forma que nós caseamos. Caseada em volta. Tá? O que que nós vamos fazer? Eu vou cortar um pouquinho esse excesso. Ó, vocês vão ver que eu deixei um excesso. Claro, eu não vou deixar bem certinho o ponto, porque às vezes eu quero controlar onde vai ficar a cestinha, né? Então, eu deixei um excesso e agora é a hora de eu ver a altura que eu quero da cesta. Então, ó, eu vou cortar dois aqui do lado, certo? E dois aqui. Como esse daqui a gente já vai colocar cola, não precisa nem selar com isqueiro, tá? A gente já vai, ó, com um pouquinho de cola. Pode ser a cola quente mesmo. Coloca aqui. E já introduz as duas fitinhas aqui, ó. Os dois fios, tá? Mesma coisa do outro lado. Um pinguinho de cola. E introduz o nosso cordão acetinado. Olha que delícia de fazer esse balão. Olha o jeito que ele fica. Uma graça. Belezinha. Representa bem o nosso balão. Depois da gente fazer isso, vamos começar a montar o nosso quadro. O quadro que nós já fizemos a base dele, né? Ele ficou muito bem um cenário para colocar o nosso balão. Vou colocar aqui. Aqui no nosso cenário, né? Nessa estampa, ele tem nuvens, certo? Dá pra ver as nuvens e os balões. Então, o que que eu fiz? O forrobel, como eu falei pra vocês, a gente utiliza pra fazer estruturação de peças. Como que eu faço esse daqui? Eu risco desse lado, né? De um dos lados dele e corto daquele lado. Eu vou utilizar do outro lado. Por que que eu vou utilizar do outro lado? Porque ele tende a ficar arredondado o corte. Então, vai ficar o formato da nossa nuvem que nós queremos. Como aqui a intenção é a gente utilizar o forrobel, a gente não vai utilizar feltro. Pra gente ver que tem essa possibilidade de utilizar ele como elemento principal. Porque ele, assim, ele dá essa lembrança da fofura da nuvem, certo? Aqui eu vou ver aonde que eu vou colocar o meu balão, certo? Eu já vou ver a proximidade que eu vou colocar o meu balão. O risco da nuvem, vocês vão ver que é o mesmo modelo das nuvens que estão aqui. Então, eu não vou fugir do cenário da nuvem que tá aqui. Como que eu vou fazer pra colar? Posso colar com a cola de silicone fria. Posso colar com ela, mas lembrando que sempre vamos passar na beirada. Pra ver que temos a possibilidade de utilizar as duas colas. Ó, por baixo do balão, eu vou colocar aqui e vou fazer um carinho nela. Uma nuvem central, vou colocar, certo? Então, pra ver a possibilidade que nós podemos utilizar os dois tipos de cola. Aqui nós, ó, vou utilizar a cola quente, tá? Pra você ver que também consigo. Mas só que daí eu tenho que ser rápida. Ó, passo em volta. Importante passar na beiradinha. Levanto o meu balão. Ó, coloco nessa beiradinha aqui. Faço um carinho pra ele acertar. Pego a outra nuvem da mesma forma, ó. Passo a cola por inteiro. E vou fixar. Sempre trabalhando com o balãozinho. Como as nuvens, elas nunca são certas, todas retas, você brinca com ela. Uma pra cima, outra pra baixo. Se você quiser colocar na mesma altura, você coloca. E agora, nós vamos fazer a nuvem na parte de baixo, na parte inferior. Mesma coisa. Uma nuvem fofinha. Colocando. E agora, nós vamos fazer a nuvem na parte inferior. Posso trazer um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Aqui, você pode trabalhar a forma que você quiser, tá? A única coisa é o nosso balão que a gente, como elemento principal, a gente vai colocar bem no centro. A nuvem, vocês sabem que elas são irregulares, né? Deixou no posicionamento que nós queremos. Vamos passar cola em volta toda, a volta toda aqui. A colagem vai ser só na parte de cima, tá? Porque o cesto do balão, eu quero que ele fique solto. Vejo bem certinho o centro e coloco aqui. Deixo um espaço maior, porque sempre a parte de cima, a gente deixa um pouquinho maior, certo? Aqui, a cestinha, como eu falei, é solta. O balão está voando, com a cestinha solta. Esta foi a peça ensinada hoje, no Santa Fé Ensina. Espero que tenham gostado. Que vocês possam retornar outras vezes, para acompanhar muitos passo a passo especiais. Lembrando que estes moldes estarão disponíveis no blog da Santa Fé e na minha página pessoal também, eu vou estar disponibilizando, tá? Um beijo especial a todos e até a próxima! Tchau!